Salve, salve galerinha BR! Bom, no tutorial de hoje eu vou tentar dar uma força para vocês aí que estão querendo abrir portas de roteador e simplesmente não estão conseguindo porque não acham o caminho, porque não sabem o local correto onde ir no seu roteador e de acordo com o seu modelo. Então eu vou tentar fazer o possível nesse tutorial para tentar auxiliar você para poder seguir o caminho correto aí, tá certo? Então vamos lá! A primeira coisa que você vai precisar, eu vou abordar como tema nesse tutorial para você abrir as portas da LinkUp, para você poder jogar aí online com o seu RGH, tá certo? Então vamos lá! Indiferente do seu modelo ou marca de roteador, o que você vai fazer? A primeira coisa, você vai aqui embaixo na descrição do vídeo e baixa esse programinha aqui, tá ok? Simpliport. Baixa ele e extrai ele na sua área de trabalho, ele vai ficar esse computadorzinho aqui, tá certo? Deixa eu colocar ele para cá e vamos instalar ele. Isso daqui é a primeira coisa. Vamos lá, executa. Nest, 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 Nest. Instalou e dá um finish. Ele vai criar este ícone aqui, tá certo? Olha só, esse ícone aqui. Maravilha! A segunda coisa que você vai fazer, no caso que a gente vai abordar aqui, é a gente saber exatamente como abrir a porta da LinkUp. Então eu vou estar usando o meu console via Wi-Fi, tá certo? Para poder mostrar para vocês também que também dá para você utilizar aí via Wi-Fi. Então olha só, aqui eu estou conectando, utilizando minha conexão Wi-Fi do roteador, tá certo? Então, está aqui embaixo, opa, deixa eu pausar o dedo aqui. Colocar aqui, peraí que a tela é cheia. Pronto, deixa eu tirar o mouse daqui. Eu estou utilizando o sistema Wi-Fi como mostrado aqui embaixo, tá certo? Então o que você vai fazer? Você vai conectar o seu videogame normalmente no seu roteador, para que ele apareça o IP aí na sua Freestyle. Beleza? Então o que você faz? Você anota o IP que está aparecendo aí na Freestyle, beleza? Anota num pedacinho de papel aí. No meu caso aqui, está sendo 192.168.0.101, tá certo? Esse aqui é o IP que mostrou aqui embaixo no rodapé da minha Freestyle, tá certo? Pronto, anotei esse número do IP num pedacinho de papel. Ok, deixei o meu RGH lá paradinho. Maravilha, vamos trabalhar com o programa agora. Vamos entender um pouquinho esse programa. Deixa eu anotar aqui o número do meu IP no bloco de nota, para facilitar depois, tá certo? Bloco de notas. Maravilha. Deixa eu colocar aqui. 192.168.0.101. Está aqui o meu IP, beleza? Fechar, deixa eu colocar aqui do lado aqui, que é o meu IP. Agora vamos abrir o programa para a gente entender um pouquinho a interface desse programa. Esse Simpleport, ele está na versão 3.8.1, tá certo? É a versão mais recente deste programa. Quando você abrir este programa, ele vai fazer tipo um downloadzinho de backup aí, certo? Para poder abrir o conteúdo. E vai abrir desta forma aqui, em duas abas. A abas de trás, que é esta daqui, tá certo? E a aba da frente, que é esta daqui, que eu estou mostrando para vocês. O que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui embaixo, no lado esquerdo da aba 1. Aqui ainda estou circulando para você, tá certo? Você vai clicar neste ícone e vai colocar Português Brasil. Aqui, Português, Português. Para que o programa, a interface dele fique totalmente em português, tá certo? A segunda coisa que você vai perceber é que o programa já identificou seu gateway padrão automaticamente neste campo aqui, tá certo? Aqui, exatamente, fica o seu gateway padrão. Agora, o que você vai precisar? Simplesmente, você vai precisar procurar o modelo do seu roteador. De que forma? Você vai pegar um papel e uma caneta, vá até o seu roteador. Embaixo do seu roteador, existe uma etiqueta com a marca e o modelo do seu roteador. Isso vale para qualquer roteador. Lembrando, neste programa aqui, ele tem exatamente 2.918 modelos de roteadores. Não é possível que no meio desses 2.918, você não tenha o seu roteador aí, tá certo? Bom, debaixo da minha placa do meu roteador, da etiquetinha do meu roteador, existe um nome lá. No meu roteador aqui, tá escrito assim, modelo TL WR740N, beleza? O que a gente vai fazer? Eu vou fechar esta parte aqui do programa, a parte 2, e vou trabalhar só com a parte 1, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou vir neste campo aqui, onde está escrito roteador, tá certo? Exatamente aqui no search, onde eu estou mostrando aqui para você, tá certo? No search. Eu vou clicar nesta setinha do lado do search e vou procurar o modelo do meu roteador. O modelo que foi apresentado lá na minha etiqueta. Beleza, no meu aqui, tá certo? Não é o que vocês vão procurar. Procurem neste campo, exatamente como está mostrando na sua etiqueta aí na sua casa, tá certo? Se é D-Link, se é D-Daytech, se é Highway, qual é o modelo, se é Multilaser, qual é o modelo do seu roteador aí, beleza? Então, eu vou lá na letra T, deixa eu achar aqui onde ele está, acho que até passei. Descei, B2CDFGHO-PQRST, beleza. Vou descer aqui até a TP-Link, olha lá, TP-Link estamos aqui. O meu modelo de roteador é TP-Link, né? WR740N. Então, eu vou achar aqui, TL740N, exatamente onde eu estou segurando aqui, mostrando para vocês, ó. Meu roteador é o da marca TP-Link e o modelo é TL-WR740N. Cliquei aqui. Como eu vou saber se é exatamente o meu roteador que eu escolhi? Neste campo onde tem um globinho aqui com uma tomadinha, existe um botão chamado Short Rote Picture. Você vai preencher esse quadradinho. Você vai ver que vai mostrar exatamente a foto do roteador que você escolheu, beleza? Para você ter certeza que exatamente este modelo de roteador é o seu que você está aí na sua casa, ok? Preencheu? Confirmou que é o mesmo modelo de roteador? Ok. O que você vai fazer? Vai perceber que ali do lado foi preenchido o nome de usuário e senha padrão do seu roteador. Aqui do lado ali, ó. Onde eu estou circulando aqui também para vocês, tá certo? Então aqui é o nome de usuário. No caso do meu aqui é admin, porque eu não troquei o nome, tá certo? E a senha também é admin, porque eu não troquei o nome. Se caso você não souber como é a sua senha do seu roteador, o que você vai fazer? Você vai clicar neste binóculo aqui, ó. Tá certo? Clicando neste binóculo, o que vai acontecer? Vai abrir exatamente o navegador para você, tá certo? E vai mostrar exatamente nas partes de A a Z os modelos de roteadores e as senhas de cada um, tá certo? Que é admin, admin para essas marcas de roteador. Vai descendo aqui para baixo vai ter admin, 1, 2, 3, 4 para esse tipo de marca de roteador, tá certo? Então se não mostrar ali no programa, vai mostrar aqui para vocês, beleza? Bom, feito isso, colocou aqui, vamos agora trabalhar com a nossa porta, tá certo? Para você chegar neste ponto para frente, você precisa estar com o seu computador ligado ao seu roteador ou modem que você for mexer aí, tá certo? Então resumindo, o seu computador tem que estar ligado ao seu roteador diretamente, de preferência via cabo, para que possa ter uma perfeita conexão entre o computador e o seu roteador, tá certo? Então beleza, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Vamos adicionar uma porta fictícia aqui, para a gente poder identificar exatamente aonde que a gente quer ir. O que a gente vai fazer? Você vai clicar aqui neste sinalzinho de mais, aonde eu estou mostrando para você aqui, ó, tá ok? Clica aqui com a setinha no sinalzinho de mais, tá? Onde eu estou apontando com a setinha, clique nele. Uma vez clicado no sinalzinho de mais, você vai ser direcionado para esta interface aqui. Você vai clicar na aba personalizado. E aqui você vai colocar um nome para a sua porta. No nosso caso, este programa ele é pago. Então a finalidade dele é fazer todo este procedimento sozinho. No nosso caso, que a gente pegou uma versão free, que é o que eu vou estar disponibilizando para vocês, ele não vai fazer este procedimento. Então, resumindo, você vai fazer ele manualmente. De que forma? Vamos lá. Vou escolher um nome aqui, tá ok? Eu vou escolher Rubens. Vou inventar uma porta aqui, fictícia. Vou colocar a porta 4000. E aqui embaixo, você está vendo que é o número do IP do meu computador. Está sendo mostrado aqui, tá certo? É o número que o roteador, o número do IP que o roteador disponibilizou para o meu computador, no qual eu estou executando o programa. Beleza. Está preenchido aqui, você clica em adicionar. Adicionou, clica no fechar aqui em cima e percebeu o que? Que foi criada uma porta aqui, neste campo. Está certo? Criou a porta aqui, você vai descer até embaixo e vai clicar onde está escrito aqui, atualizar roteador. Clicou no atualizar roteador. Ele vai pedir novamente a senha do seu roteador. Está certo? No meu caso aqui, é admin, admin. Se você trocou a senha do seu roteador, coloque a senha que você trocou. Está certo? Então, olha só. Ele entrou certinho no meu roteador. Está certo? E está mostrando aonde é exatamente que eu devo abrir as portas. Está certo? Então, ele mostrou para mim que eu tenho que abrir as portas neste campo aqui, direcionar portas. Esta aqui é a tela do meu roteador. Então, eu vou clicar no adicionar. Beleza? Aqui eu vou clicar a porta que eu quero adicionar. Então, eu vou colocar porta 1000. Está ok? Aqui é a porta do serviço. A porta do serviço, eu vou colocar a porta 1000. E aqui é o endereço do IP. Lembra que eu pedi para vocês anotarem em um papel? Deixa eu minimizar aqui. O endereço de IP, o meu está aqui do lado. Está ok? Olha o meu aqui. 192.168.0.101 Que é exatamente o IP que está aparecendo aqui embaixo na minha Freestyle. 192.168.0.101 É esse IP que a gente vai digitar lá no campo que a gente acabou de escolher. Deixa eu pegar aqui. Opa! Aqui. Vamos digitar aqui embaixo. Está certo? 192.168.0.101 Protocolo você deixa todos e você clica em salvar. Abrimos uma porta. Vamos abrir agora a porta 1001. Vou clicar em adicionar. Vou colocar a porta 1001. A porta 1001. O endereço de IP o mesmo. Está certo? O mesmo endereço onde tiver IP, você vai colocar o IP do seu Xbox. Está certo? Do jeito que está aparecendo lá no seu Xbox. No meu caso aqui é 192.168.0.101 Então, 192.168.0.101 Protocolo você deixa todos e clica em salvar. Aqui em portas, como não precisa colocar nada. Está certo? E clica em salvar. Você viu que nós abrimos duas portas no meu roteador. A porta 1000 e a porta 1001. Está certo? Beleza. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Abrimos para esse IP. Agora a gente vai fechar o programa, que é a parte do programa que nós já fizemos. Nós já abrimos a porta. Certo? Agora vamos trabalhar com o nosso Xbox. Uma vez aqui no Xbox. Cadê ele? Vem para cá. Pronto. Uma vez aqui no Xbox, o que a gente vai fazer? Vamos colocar este IP agora, 192.168.0.101 Em modo fixo. Para que não fique trocando de IP toda hora. E aí, consequentemente, você fique sem jogar. Está certo? Então, vamos lá. Vamos catar o IP que a gente acabou de abrir a porta no nosso roteador. E colocar ele fixo no nosso console. De que forma? Apertamos a bolinha do meio. Vamos na opção chamada configurações do sistema. Dão sim. Eu vou na opção chamada configurações de rede. Escolha em qual rede que eu estou conectada. Se você estiver na Confio, utilizando o cabo, você clique nesta opção. No meu caso aqui, eu estou utilizando uma conexão sem fio. Está ok? Para provar que também é possível. Você vai jogar utilizando o Wi-Fi. Então, você também utiliza o seu Wi-Fi se você estiver aí. Beleza? Bom, desculpa o corte. Vamos continuar? Então, está. Beleza. Você vai estar aqui. O que a gente vai fazer agora? Como eu havia dito, você vai ter que colocar o seu IP em modo fixo. Está ok? Em modo manual. De que forma? Você vai entrar aqui onde está a sua conexão. Como eu havia dito. Está certo? Entrou. Vai ir na opção configurar rede. A primeira opção que tiver. E vai estar o seu IP em automático. Como mostrado aqui. Está certo? O que você vai fazer? Sabe aquele bloquinho de notas que a gente anotou o nosso IP? Vamos lá no bloquinho de notas. Deixa eu fechar aqui o programa e fechar aqui o CMD. Está aqui o bloquinho de notas. A gente vai copiar exatamente os números que estão aqui. Está ok? Está na opção que eu estou deixando em verde. Então, o meu IP é 192.168.0.101. O meu máscara de subrede é 255.255.255.0. E o meu gateway é 192.168.0.1. Exatamente esses números aqui. A gente vai colocá-los manualmente. De que forma? Vamos entrar apertando com o botão A em cima de onde estou deixando selecionado o verde. Na casa de vocês, façam a mesma coisa. Apertam A e colocam na opção manual. E manual coloca na opção endereço de IP. E agora, vamos digitar exatamente o endereço de IP que está sendo mostrado aí. 192.168.0.101. Que é o endereço de IP que a gente anotou desde o começo do tutorial. Beleza? Anotou? Digitou? Clique em concluir. A máscara de subrede. Qual que foi apresentado? 255.255.255.0. Beleza? Dá um concluído também. E o gateway que eu já mostrei para vocês exatamente aonde ele fica. Então, já mostrei para vocês que dá para copiar ali também. Exatamente, você pode copiar ele diretamente do modo que estava em automático para o modo manual. Então, o gateway ficou o mesmo que estava no modo automático. 192.68.0.1. E dá um concluído. Desce embaixo, clica na opção concluir. E pronto. Essa parte de baixo aqui, o meu está em manual porque eu estou utilizando um tutorial que eu fiz anteriormente. No modo de como melhorar a conexão com a link up. Tá certo? Se caso você também quiser seguir o tutorial, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo, caso ache interesse por esse tema aí de melhorar a conexão com a link up. Tá certo? Bom, está aqui. Fez isso. Então, o que você vai fazer? Aperta o B. O B. Aperta a bolinha do meio. E vamos voltar para a nossa Freestyle. Beleza. Uma vez aqui na Freestyle, o que a gente vai fazer agora? Vamos testar a conexão com a link up. Tá certo? Que é o que importa para a gente até o presente momento. Você pode ver que a minha previsão do tempo ali está normal, sinal que eu tenho internet chegando até a minha Freestyle. Então, vamos lá testar. Tá certo? Vamos até a aba Setup. Vamos testar até a aba Plugin Settings. E vamos na aba F3 Plugins. Nessa aba, nós deixamos a porta 1000 e a porta 1001 aqui para a gente poder abrir no roteador. Já abrimos. Vamos clicar agora na opção Teste. Pode ver que a porta 1000 já passou. A porta 1001 já passou. E a minha conta que eu já tinha colocado, que a intenção desse vídeo não é explicar da conta, mas a conta que eu já tinha colocado aí na configuração da minha Freestyle. Então, você vai ver que a gente abriu a porta 1000 e a porta 1001 de uma forma fácil. Tá certo? O vídeo ficou um pouquinho longo. Ficou, mas realmente eu queria explicar passo a passo para vocês. Beleza, passou? Vamos ao que importa. Agora vamos testar a link up. Eu não vou jogar, só vou entrar no jogo aqui. Já tinha deixado até um jogo meio que preparado aqui. Tá ok? Call of Duty Ghost. Vou iniciar ele aqui rapidinho. Vou na parte Multijogador. No Call of Duty Ghost, eu vou apertar a bolinha do meio. Eu vou na opção System Link. Lembrando que sempre você utiliza a Tool, tá certo? Vou nessa Public Room aqui. Tava lotado, tomara que não bugue a sala. Olha lá, tem 31 pessoas, tá certo? Tá aqui uma galerinha jogando aqui. Beleza? Aperto o B. O B, vou em Conexão de Sistema. Escolho o meu HD, no qual eu deixei a Tool. E clico na opção Entrar no Jogo. Pode ver que já vai aparecer as salas, tá certo? E eu vou escolher a primeira sala aqui, só para mostrar que está conectando para vocês de uma forma básica, rápida e sem burocracia, sem problema algum. Tá certo? Olha lá. Prontinho. Olha lá. No meu caso aqui, eu estou jogando com uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas. Todas essas pessoas aqui, eu estou jogando online com elas, tá certo? Então, eu não vou jogar porque a intenção do vídeo não é jogar, é só eu mostrando aí realmente aqui que funciona. E você abre as portas sim, tem mais de dois mil e poucos aí, modelos e tipos de roteadores aí, beleza? Bom, deixa eu sair aqui do jogo. Bom, galera. Eu espero mais uma vez que vocês tenham entendido esta forma de abrir porta, tá certo? Utilizando o programa de uma forma simples. Deixa eu fechar isso aqui. Se caso você precisar do programa Simple Port, vou deixar... Simple Port, perdão. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Cadê? Aqui, está aqui, voltando aqui para a minha Freestyle. Bonitinha, tá certo? Então, é isso. Eu espero mais uma vez ter ajudado, lembrando que o Simple Port pode ser utilizado não só para Link Up, quanto para você abrir qualquer tipo de porta. Pois a maior dificuldade que eu vi hoje, eu tenho visto nesses últimos dias, é o pessoal não sabe exatamente aonde ir no local certo para poder abrir a porta, tá certo? E esse local certo para poder abrir a porta, o programa Simple Port exatamente simplifica essa opção e faz todo esse trabalho de ir para o lugar certo aí no seu roteador para você poder abrir a porta, tá certo? Lembrando que o modo de abrir a porta pode variar de cada roteador para roteador, não só igual o meu, beleza? Bom, galerinha, fica aí a minha dica mostrando para vocês como abrir porta de roteador. Eu espero ter ajudado vocês de uma forma que vocês puderam compreender, tá certo? Então, eu vou encerrando por aqui o tutorial de hoje. Eu quero desejar a todos aquele grande, forte abraço e até a próxima. Valeu!